No último sábado, o auditório do Setor de Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, o CEPT, foi o palco privilegiado para uma grande ocasião, a comemoração do Dia Nacional dos Surdos. Originalmente, a data de 26 de setembro foi escolhida por ser o dia de fundação da primeira escola de surdos do país, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. E no Brasil, segundo estimativas do último levantamento do IBGE, algo em torno de 10 milhões de pessoas apresentam problemas de audição. E aqui na UFPR, enquanto o azul fazia questão de acompanhar todos os passos do evento, comemorar as conquistas nas várias dimensões da vida dos surdos foi a tônica do dia. E quantos motivos para comemorar, a universidade conta com o curso de Extensão em Libras e a Língua Brasileira de Sinais, vinculado ao NEO, o Núcleo de Ensino de Libras. E a Mayara nos conta como ele funciona. Olá, tudo bem? Meu nome é Mayara. E meu sinal é esse. É muito bom o curso do NEO. É muito, mas é muito bom. Acontece aos sábados aqui na Federal. Aos sábados, os alunos e professores conversam, se interagem, aprendem Libras. Também aqui na Federal, no curso do NEO, existem três níveis. O nível básico, o nível intermediário e o nível avançado. Aos sábados, é uma interação muito boa esse aprendizado e esse estudo. E desde 2015, outro passo importante foi dado com a criação do curso de graduação em Letras Libras. E é um dos poucos ofertados em universidade pública. E conta, na coordenação, com o primeiro coordenador de curso surdo, o professor Marcelo Porto. E ele nos conta que, tal como o aprendizado de qualquer idioma, aprender Libras é se apropriar de uma cultura inteira. Libras, no Brasil, é bem diferente da variação de Portugal, por exemplo. Aqui no Brasil, a própria língua de Libras é reconhecida. E lá também, nos outros países, é diferente. Existe a língua lá também. Por exemplo, a cultura portuguesa, tem outros tipos de sinais. A parte inglesa, a ACL, eles têm a ACL lá. É outro tipo de cultura. É outra língua, outros sinais. É diferente. Então, o mundo todo, todos têm uma língua de sinais diferente. Não é único. Como todo mundo, às vezes, entende que é. Na própria Portugal, é diferente. A cultura, a voz é diferente. Tem suas ondulações, suas meticulações. Não é só o português igual a gente conhece aqui no Brasil. Então, existe essa diferença. Tanto o curso de Letras Libras, como a extensão em Libras, estão abrigados no setor de Ciências Humanas, da UFPR. E o professor João Hickley, diretor do setor, chama a atenção para a abertura de espaços dentro da universidade para a cultura surda. Na perspectiva da universidade, esse movimento de abertura de espaços, de criação de novos espaços, ele é um movimento muito importante, tanto na perspectiva da inclusão, quanto na perspectiva do ensino, da pesquisa, da produção de conhecimento. Porque não se trata apenas da inclusão da comunidade surda, mas se trata de produzir conhecimento sobre a cultura surda e dentro da cultura surda. Nós formas na língua, na linguagem da cultura surda. E agora, para encerrar essa reportagem, é bom levarmos em conta os conselhos que o Marciano, aluno no curso de extensão, fez questão de compartilhar. Meu nome é Marciano. Meu sinal é esse. Então hoje é um dia muito importante. Para o surdo. Também para os ouvintes. Por quê? Veja, são tantas as coisas que aconteceram no mundo, muitas... A comunicação com o surdo é difícil. Mas, algumas pessoas que estão aqui inseridas dentro desse contexto surdo, entendem como é especial e importante entender a cultura surda. Como ponto também bem importante de se observar aí no mundo, é que eles são visuais. O surdo é visual. Então, vocês precisam ter também esse conhecimento da cultura, o aprendizado em libras. Isso é um fato bem importante. Pangariar um futuro melhor, dentro das empresas, dentro da sociedade, em todo o contexto. Muito obrigado.